Gente, olha só o que chegou aqui no meu celular. Beber álcool cura o coronavírus. Você sabe que isso é mentira, mas olha só o que aconteceu no Irã. Ingestão de álcool para falsa cura contra coronavírus já matou 300 no Irã. A verdade é a seguinte, pessoal, mentira, enganação, notícias falsas são um problemão, primeiro, porque tem gente que acredita nessas coisas, e segundo, porque tem gente que passa elas para frente. Quem produz esse tipo de coisa sabe da importância da viralização. Não é à toa que várias dessas mensagens vêm com conteúdos do tipo, repasse a todos os conhecidos, compartilhe sem dó, vamos fazer chegar do outro lado do mundo? Notícias falsas dependem de pessoas simples como eu e você para se espalharem pelo mundo. E muitas vezes elas agem que nem o coronavírus, que pode estar dentro do nosso corpo, pegando carona sem a gente saber, e a gente vai estar prejudicando outras pessoas. E olha, o prejuízo por esse tipo de mentira é real. Não, notícias falsas podem causar problemas sérios. Eu vou dar só alguns exemplos. Gente que desistiu de tomar vacina porque viu no WhatsApp que fazia mal, pessoas que mudaram de voto por causa de uma mentira, e gente que acredita que a Terra é plana. O mais dramático, como a gente viu no começo do vídeo, é que as notícias falsas podem causar até mortes. Já aconteceu no Brasil, gente. No Guarujá, um falso retrato falado, divulgado no Facebook, fez com que uma multidão linchasse uma mulher acusada de rapto de crianças. Detalhe trágico. Era tudo mentira. Tá vendo como o celular é uma arma? Por isso, pessoal, a gente precisa ter responsabilidade. E só apertar o botãozinho de encaminhar quando a gente tiver certeza de que a informação é verdadeira. Tem outras duas coisas importantes que eu queria dizer. Primeiro, às vezes acontece sim da gente encaminhar sem querer uma notícia falsa. Nesses casos, a melhor coisa a fazer é apagar a publicação e avisar as pessoas que podem ter recebido aquele conteúdo de que ele não é verdade. A segunda coisa é dar um toque naquele amigo ou naquele parente que vive encaminhando notícias O ideal a fazer nesses casos é chamar a pessoa em particular e aí avisar. Ninguém gosta de tomar bronca em público, né, gente? Não se sabe se isso vai dar certo, mas pelo menos o seu papel você vai ter feito. E pra terminar, vamos lembrar da regrinha de ouro. Respire. Pense. Confira se a informação é verdade. E só depois você aperta o botão de encaminhar. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti